Manhã de Natal, dia 25 de dezembro de 2023. Um ótimo Natal a todos, espero que todos estejam bem aí com as suas famílias. Mas, pessoal, o que não está bem é o norte de Israel, exatamente. Se você não sabe, Israel, nesse exato momento, está em pelo menos duas frentes, por que não dizer três frentes, de conflito. Lá no sul, com a faixa de Gaza, só que esse vídeo não é em relação ao sul, é em relação ao norte, pessoal. Mídias israelenses que estão trabalhando, hoje em Israel, é Natal, sim, mas os judeus não comemoram, então grande parte, 90% de Israel não comemora o Natal, é um dia normal, é um dia 25 normal, não é igual aqui no Brasil, que está tudo fechado, enfim. As estradas do norte de Israel, fronteira com o Líbano, foram fechadas, enquanto Israel e aquele grupo, um outro grupo T, o Rez Bolá, você sabe muito bem, estão se intensificando. Então, Israel decidiu fechar as estradas ali, próximo ao Líbano, tá? Existe uma administração, chamada Administração da Alta Galiléia, que é, que cuida dessas cidades ali, mais próximos ao Líbano. Ou seja, cidades como Kiriach e Moná, que é a mais famosa, né? É, Snir, Dan, Dafna, Mayan, Baruch, Kfal, Yuval, Sha'arishuv, Kfargiladi, Agchorim, Metula, é uma outra cidade muito famosa, Beit Hillel, Misgav, Margaliot, Manara, Iftab, Ramot, Naftali, Dishom, Malkiá, Avivim, Eirom, é Barã e Dovev, essas são as cidades, certo? E vilas que foram afetadas hoje, dia 25. Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, vamos ver a repercussão desse dia 25 de dezembro, tá? Vocês viram que eu tô um pouco, é, anasalado? Tô passando aqui o... eu fiquei ruim da garganta esses dias, mas enfim, deixa aqui o seu arrago, e olha só, Tô gravando vídeo, pessoal, ontem foram quatro vídeos, hoje, dia 25, no mínimo três vídeos, deixa aí o seu like, deixa, tô trabalhando aqui, todos os dias, todo santo dia, com a voz ruim, é, deixa o seu like, deixa o seu arrago, tá? Me ajuda demais, é de graça, não dói a meio segundo. Camisas da Insider, olha só, eu tô com a minha Insider aqui, ó, dessa vez, uma camiseta azul, é, link aqui na descrição, são camisetas maravilhosas, tecnológicas, evaporam o suor, certo? Elas desamassam no corpo, tendo P ao XXGG, link aqui de cupom de desconto, perfeito? 12% aí, é, 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 se você entrar aqui no link, tá bom? Então clique aí, compre a sua Insider, ele vai me ajudar demais mesmo, tá bom? Agradeço a todos vocês, estamos nessa parceria no mês de dezembro, eu e a Insider, perfeito? E também tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar, eu sou hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link na descrição, estão todas as informações. Bom, desde ontem à noite, né, domingo, é, e hoje de manhã, na segunda, é, intensificaram os ataques ali de Israel, a esse grupo, a essa organização T, no norte de Israel e sul do Líbano, certo? Israel e Líbano fazem fronteira direta. E desde então, quando começou esse conflito, né, quando o grupo lá do sul, na faixa de Gaza, atacou Israel, e Israel desde então começou a atacar Gaza, é, esse grupo entrou na parada aí e falou o seguinte, eles disseram, inclusive eles disseram o seguinte, olha só, o secretário lá, daquele grupo, daquela organização lá no norte, disse que, é, enquanto os ataques de Israel continuarem em Gaza, esse grupo no norte vai continuar a atacar Israel, tá? É, o conflito no sul, olha só o que disse a organização terror, tracintra, 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 tracintranilista, lá o Hezbo, o Hezbollah. A guerra no sul é um reflexo da agressão contra a Gaza, e a sua continuação está ligada à continuação da agressão contra a Gaza, e a escalada do conflito no sul está ligada ao desempenho de Israel. Se Israel expandir os seus ataques, lutaremos duramente, não podemos nos submeter a nenhuma ameaça israelense, americana ou internacional, nada nos afetará. É claro que eles não vão perder a oportunidade de dar uma alfinetada nos Estados Unidos da América. Porque nós temos dois grandes players, vamos assim dizer, Israel, Estados Unidos e União Europeia, vamos assim dizer, estão apoiando. Do outro lado, essas organizações de homens maus, quem está apoiando eles? O Irã, pessoal, exatamente, o Irã, ou seja, nos tempos. Por trás, nós temos Estados Unidos e Irã, certo? E aí nós temos toda essa questão. Então, as estradas no norte de Israel, a partir da administração local ali, decidiram por fechar, certo? Porque é uma região tensa, o sul do Líbano e norte de Israel fazem fronteira, e justamente ali, nessas cidades, bem próxima e bem próxima, Metula, por exemplo, essas da de Metula, que eu citei no início, israelense, pessoal, ela fica na fronteira com o Líbano. Na fronteira com o Líbano. Então, e é justamente ali que está havendo confronto entre o Exército de Israel e essa outra organização lá no norte, o HES, vocês sabem muito bem, né? Eu não gosto de ficar falando muito esses nomes aqui. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aqui, tá? Como sempre, as notícias do Brasil estão meio paradas, né? O pessoal está tudo em festa e tal, mas em Israel eu consegui achar a repercussão aqui dessas estradas fechadas no norte e deixo de trazer aqui pra vocês. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar, vejo os demais vídeos. Vai ter três vídeos por dia hoje, hein? Não sei se vai ter quatro, não. Então deixa aí o seu like, camisetas da Insider, compra aí a sua Insider, você não vai se decepcionar, tenho certeza, são materiais maravilhosos. Eu me surpreendi com a qualidade da camiseta aqui, ó, da Insider. Ela é maravilhosa. Peguei ela, não passei, ó. Olha como que ela fica, ó. Ela desamassa no corpo, ela tem um caimento maravilhoso, tá bom? Então é isso. Um ótimo resto de Natal aí a todos vocês, com seus familiares e tudo mais. Fiquem na paz. Shalom, shalom, moleque traod, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.